Pra mim não foi questão de dias, foi vários anos no veneno Eu plantando e nada colhendo, eu plantando e nada colhendo Não foi por reconhecimento que eu caí pra dentro desse movimento Mas é o funk que corre aqui dentro, e eu vou levando meu talento É nos carros que passam, é no som que tocam É a molecada da vila que gosta, agrada a criança e senhora Isso pra nós é a maior vitória E quando na internet sempre posta nova, do casus a galera sempre reposta É mó sentimento da hora, gratidão essa é a maior vitória E nós tá na função, não é de hoje não Nós vem de mó tempão Moleco, ó te acalma o coração Que no tempo de Deus vai dar pão E nós tá na função Não é de hoje não Nós vem de mó tempão Moleco, ó te acalma o coração Que no tempo de Deus vai dar pão Que no tempo de Deus vai dar pão Moleco, ó te acalma o coração Que no tempo de Deus vai dar pão Pra mim não foi questão de dias Foi vários anos no veneno Eu plantando e nada colhendo Eu plantando e nada colhendo Não foi por reconhecimento que eu caí pra dentro desse movimento Mas é o funk que corre aqui dentro E eu vou levando meu talento É nos carros que passam, é no som que tocam É a molecada da vila que gosta, agrada a criança e senhora Isso pra nós é a maior vitória E quando na internet sempre posta Nova do Casus a galera sempre reposta É mó sentimento da hora Gratidão, essa é a maior vitória E nós tá na função Não é de hoje não Nós vem de mó tempão Moleco, ó te acalma o coração Que no tempo de Deus vai dar pão E nós tá na função Não é de hoje não Nós vem de mó tempão Moleco, ó te acalma o coração Que no tempo de Deus vai dar pão Que no tempo de Deus vai dar pão Moleco, ó te acalma o coração Que no tempo de Deus vai dar pão DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas É a molecada da vila que gosta, agrada a criança e senhora Isso pra nós é a maior vitória E quando na internet...